Beleza? Sabe defender estrangulamento na guarda fechada? Olha só! Vamos lá! Vamos ver! Coisa simples! Essas duas defesas que eu vou passar, duas defesas de estrangulamento aqui na guarda fechada. Elas são tão eficientes e tão boas que dá pra fazer um drill nelas e pegar agilidade, tá? Tiago vai entrar a mão cruzada na minha bola? Olha só! Sempre quando o cara faz essa pegada, ele puxa a gente pra quebrar a postura e ter mais força. Ele flexionou o braço aqui, ele tem mais força aqui, colado no corpo. Guarda isso aqui, relaxa, Tiago. Quanto mais longe o braço tá do tronco, menos força. Quanto mais próximo do corpo, mais força. Então, a hora que ele entra a pegada cruzada, eu sei que ele vai me puxar pra baixo. Então, nós estamos aqui treinando. A hora que ele entra a mão, ele entrou a mão, eu entro a minha aqui. E baixo junto com ele, com o cotovelo no abdômen dele. Certo? Agora, eu não preciso ter força pra tirar o braço dentro daí. Eu criei um espaço onde eu vou enfiar a minha cabeça. Aí ele tem que soltar, porque não vai adiantar mais nada essa pegada. Entra o outro lado, Tiago. Câmera lenta. A mão entra, firma na cabeça. Esse espaço que ficou aqui, meu cotovelo no abdômen. Meu cotovelo no abdômen. Esse espaço. É onde eu vou entrar a minha cabeça agora. Certo? Aí dá pra treinar um brilhozinho. Certo? Muito boa. Bem simples e bem eficiente. Agora, vamos a uma outra. Que eu gosto demais, porque essa aqui eu só defendo estrangulamento. A outra eu defendo estrangulamento e passo a guarda dele. Olha que top. Eu tô aqui treinando com o Tiago. Ele fez a pegada cruzada. Só com essa pegada dá pra ele me finalizar? Não. Ele vai precisar desse braço. Então, na hora que ele entra nessa pegada, eu já venho aqui, ó. Na altura do ombro. E ponho a minha mão na axila do Tiago. Faz a outra pegada, Tiago. E aqui eu não preciso ser forte, tá? Fechou aqui. Esticou o braço na axila dele. Aqui ele pode ser forte, que não vai chegar. Certo? Feito isso, essa mão entra por baixo e faz a mesma pegada e leva na axila dele. Pode deixar fechado. Certo? Agora, ele não tem mais poder de ataque nas mãos. E eu vou... Pôr o joelho no cocos do Tiago. E já vou falar pra vocês. Aqui na academia, quando eu passo, eu vejo muita galera errando assim, ó. Sobe, aí põe o joelho aqui e faz isso, ó. Não abre a guarda de ninguém. Observa. Principalmente as pessoas que têm pouca mobilidade e são pesadas. Não tem um equilíbrio legal, eles fazem assim, ó. E descem. Aqui é o seguinte, ó. Acha o cocos dele e senta pra trás. Ó lá. Ó, abriu. Quando abre, eu não largo as golas. Quando abre aqui, ó. Eu controlo ele e levo pro lado que eu quero pra passar. A mão dessa gola vai abraçar e essa aqui vai deslizar. Já entregando a gola pra essa mão. E eu não baixo essa perna. Porque aqui eu impeço ele de fechar a guarda. Tá? Se na hora da passagem eu ajoelhar essa perna, ele vai travar meio igual. Então eu deixo a perna alta. E aí eu abro o leque pra trás. Tô passada. De novo. E aí ela também, você pode fazer um drill sempre. Pegou, a mão vai no braço que tá livre. Depois no braço que tá pego. Nunca nesse primeiro. Porque senão ele pega a seguinte. Ó. Travei. Um, dois. Ó. Deixa eu fazer pro lado de cá. Abriu. Tá? Eu mostrei a baixão dessa, né? Se ele quiser também fazer assim, ó. Se ele troca a pegada pra cá e pum. Joga aqui, ó. Certo? Puxou a manga. Passou de cá. Então, detalhe da posição. Que é o mais importante. Pega do outro lado, tchau. É isso. É o braço livre. Eu tenho que matar ele. Matei o braço livre. Agora eu venho nesse. Pra deixar agora os dois braços livre sem poder de atalho. Pronto. Já baixei. Passei. Beleza? Então, vai ficar aí. Lembrando que o mês de dezembro, todos os nossos custos estão em promoção. Custos a partir de R$ 45,00. Se quiser adquirir, chama o nome no exato ou entra no link que tá aí na descrição. Custos.